Disterminando o caminhão, evitando a circuncidiada pra janela e vejo o sol nascer Sem se perder, jamais se empregue, releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não tem razão em você Seu amigo já perdeu em quem que você vai votar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Seu amigo já perdeu em quem que você vai votar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Boa noite pra geral, certo? Boa noite! Satisfação, vou rimando aqui de verdade Esse aqui vai morrer, isso não é novidade Ele não traz, sofreu a verdade Pois quando você rima não é liberdade, é só uma libertinagem Trutão, eu vou quebrar no meio esse MC Aliás, eu acho que esse aqui já vai sair Cê tá ligado, mano? Não é look saibote Com cabelo assim, eu te chamaram de coiote, mas não é Sem maldade, olha só, maneva Porque de lá de cima só cai umas pedras Só que esse aqui toma punch e se acostuma Se cair pedra de lá, o otário aqui vai e fuma Suavidade aqui, eu sou cruel Eu vou te explicar, a pedra não caiu do céu Até porque essa aqui é a parada A pedra eu tirei do rim, por isso que não sou Eu só lanço pedrada Aê, você tem que entender, então pode pá Sinceramente, truta, sente o faro Olha que engraçado, um preto fala do cabelo de um preto O que se esperar de um eleitor de um Bolsonaro? Sinceramente, truta, cê sabe que agora Eu já tinha improvisado Até porque eu posso errar Você é o negão que apoia o Bolsonaro Então cê tá manipulado E eu choro Tudo bem agora, isso é porra Cê parece até aquele negão lá do filme Corra Quem gostou faz barulho O Ordem de Rimas Quem gostou da rima da JS faz muito barulho Quem gostou mais das rimas do Dauprê faz barulho O que mais do Dauprê? O primeiro round, certo? Um pouquinho mais do Dauprê Terminou com medo Tudo que vai? Volta! Tudo que vai? Volta! Tudo que vai? Nossa! Fizeram a coletânea Vou pra cima, família Todo mundo vai pra cima, pra cena vai Vão pra cima, pra cena vai Vai! 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 Uu! 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 Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ei! Não pode clichê Não! Não pode clichê Não! Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Falei que cê é lá do filme Corra Sabe vagabundo que já bate uma neurose Só toma cuidado que eu sou velocista E só o flash pode tirar da hipnose Pô! Cê não entendeu do filme então pode pá Cê sabe que agora eu já despanco o jão Até porque cê sabe que minha rima é sem fronteira Por isso que agora eu deixo no chão Sabe por que né meu truta Ah! Agora uma coisa eu vou ter que te explicar Seu negão do filme Corra Cê ia ser vendido Pena que eu sou do preto resistência E eu vou lá te salvar Pô! Então pode pá que ninguém assistiu Mas cê sabe meu truta vacilão Até porque eu faço essa construção Espera eu terminar minha rima Se não fica com a cara no chão Ele fala que é velocista Legal olha só Da hora Da hora Cê tá chegando na sua linha de chegada Ó! O reloginho Kenianas do Açora Já foi! Esse aqui vai ser quebrado no meio Acho que ele nem tá tem flow Esse aqui vai tomar um coro Porque aqui quando eu faço aula é logo flow Oh! Ele fala que eu sou eleitor do Bolsonaro Calma amigo sem sequela Primeiro não falei do seu cabelo Olha aí observa Porque aqui você só foi um ramela Só que ele tentando falar que eu sou do Bolsonaro O mano para que você só tá pelas delas Como eu vou botar num pau no cu que veio lá Pra degladear e colocar a arma na favela Ei ô seu otário Cê tá ligado tio? Eu vou rimando pra você aqui Nunca tem malícia Não dá pra votar em quem confia Quem leva love sabe pro morro A morte sempre tá na barca da polícia Porra! Vamos chamar na votação Ninguém chamou Muito barulho pra essa batalha família! Muito barulho! Esse foi o segundo round Doprê começou Quem gostou mais das imãs do Doprê Faz barulho! Quem gostou mais das imãs do AJS Faz barulho! Terceiro round da festa Terceiro família! Pode tirar aí pra família antes Terceiro E quem que é terceiro round que tu quer? Jogger! Quatro vezes das imãs Ele vai deixar ir lá pra depois Amar Vai! Naquele beat Naquele beat Droga! 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 Vocês tão naoção? Vocês tão naoção? Caralho? Caralho! Vai! Vai! Oh! 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 Demorou! 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 Oh! 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 Não importa o freio! Não importa a linha de chegada! Os fins justificam o meio! Oh! Justificam os meio! Só que esse daqui tá tomando um pau e é loki! É engraçado! Só que você não faz aqui o hip hop! Ele tá achando que faz imã de verdade! Acho que esse cara aqui é um loki! Sem maldade! É! Pra trazer um cubismo de uma tela que veio fora de um Ragnarok! Ei! Né? Ragnarok! Sabe? Que isso é mongol! Até porque eu vou chegando e você sabe que eu tô no sol! Ei! Tipo o beat tá quebrado mas sabe né? Ragnarok! Hoje eu acabo com esse cara me chamar de Thor porque eu vejo... Ah! Ele tava lá no sol! Oh! Vai voltar amanhã! É Tupac! Shakur! Desculpa pelo sol! Eu tô bem Tupan! Já foi! Tupac! É verdade! Sem maldade! Tio da C! Pode dar tchau pra batalha que agora eu vou desclassificar você! Só que agora é meu fã! Sabe meu mano que eu sou MC! Não é Tupac nem Tupan! Porque eu vim lá do Guaraná me chame de Tupi! Oh! Mas tá suave né meu mano! Sabe que eu sou MC né Tupi! Pode me chamar até de overdose! Porque hoje suavei eu vou em Tupi! Ah! Ele fala de Tupi ou em Tupi! Na verdade eu não entendi! Você falando tanta merda pra falar sobre os índios Sem entender um terço de Guaraci! Isso! Oh! Você sabe o seu fecho! Sem maldade pode mandar embora! Oh! Sabe que isso aqui é freestylinado! Letras são escrevo na hora! Mas você tem que entender! Sabe que agora essa aqui é a consciência! Eu não entendo de índio! Mas o que eu faço eu sempre acurro com a consequência! Ae! Então tá tudo bem! Cê sabe vagabundo cê virar uma bactéria! Falando de índio se vende pro espelho! Só que eu não sou reflexo na frente eu sou matéria! Ele criou uma matéria! Não fala dos índios! Você aqui não é verdadeiro! Oh! Pausa! Esse MC não entende de índio! Cê é brasileiro? Cê é maldade! Neto! Cuta pra você! Eu vou explicar! Tô correndo várias maratonas! Linha 7 é Rubi! Então pode devolver a terra pro Jaraguá! Uou! Nossa! Muito barulho pra essa porra! Uou! Ordem de rimas! Quem gostou da rima do Dovré faz muito barulho! Uou! A J.S. Uou! Barulho pro tropeço é maior!